A Secretaria Municipal de Saúde realizou no último final de semana mais uma etapa da campanha Novembro Azul, um mês voltado para os cuidados da saúde masculina. Com o objetivo de orientar e prevenir os problemas de saúde dos homens, foram realizados cerca de 800 exames preventivos na praça. Para as profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Cianorte, uma ação muito valiosa. A gente faz esses eventos, principalmente agora no mês de novembro, que é um mês dedicado à saúde do homem, para chamar a atenção de todos os homens, para lembrar que eles têm que cuidar da saúde. Mas são atividades de prevenção que a gente faz todos os dias em todas as unidades básicas de saúde. O homem é um pouco mais resquício, né? Quando você fala em cuidar da saúde, procurar o médico, fazer exame, esse talvez é um dos maiores problemas que a saúde, que o pessoal da saúde, os profissionais têm enfrentado. É, a mulher vai muito na unidade, né? Vai para levar um filho e tomar vacina, vai fazer a prevenção, mas o homem é bem difícil de procurar a unidade. Então a gente faz esses eventos para lembrar ele que ele também tem que cuidar da saúde, que também tem prevenção. E hoje o câncer de próstata mata muitos homens que são vidas perdidas, que poderiam ser cuidados antes de virar uma doença tão grave assim. Tá certo, dando uma pincelada assim, como é que está a saúde masculina do senhor Nortense? Olha, tem muito homem que não procura ajuda, né? Hoje a gente até estava brincando que verificar a pressão e a diabetes todo mundo quer. Na hora que você fala do exame de próstata, aqui hoje a gente está fazendo o exame, a coleta de sangue para fazer o marcador, que é o PSA. Mas todo mundo tem medo, né? E é um exame muito simples. Então muitos homens, por preconceito, não buscam atendimento. E quando descobrem alguma coisa, já está muito evoluído o caso. Uma equipe composta por 14 enfermeiros e técnicos laboratoriais realizaram 200 exames de PSA, exame de câncer de próstata, 306 testes de glicose e ainda 306 aferições de pressão arterial. Para muitos homens, uma ótima oportunidade de cuidar da sua saúde. É, tem que se precaver, né? Porque a gente já também não tem uma idade tão jovem, né? A gente completou ontem 60 e 12, né? Então a gente tem que ter um cuidado com a saúde, porque a saúde, acima de tudo, é a riqueza da gente, não é verdade? A gente tem muitos homens aí que têm preconceito, a questão do exame da próstata mesmo hoje é feita até na coleta de sangue. É muito preconceito e o que pode ser um risco para a saúde masculina. Exatamente, é o que eu quero dizer para os nossos amigos, que é tão simples que não levou nem 5 minutos, o meu exame já foi recolhido, o sangue, é só pegar o resultado agora dia 30 e vamos esperar que dê tudo certo. E eu espero que você que está em casa e que está nos ouvindo também, que faça o seu exame de próstata, glicose, exame de sangue, colesterol, de um modo geral, isso é muito importante. É mais um que tomou uma picadinha, uma agulhada aqui, né, Carlão? Mas não deu nada. Não, que isso. É para o bem da saúde. É para o bem da saúde. É para o bem, lógico. Vale a pena fazer esses exames preventivos? Vale. Os homens têm que se preocupar mais com a saúde, né? Principalmente eu, sou relaxado, né? Então, é bom se preocupar sim. Você fez agora o exame da... Da glicose, deu ótimo. E fiz o do PSA, né, que eu pego o resultado dia 30. Você pega dia 30. Dia 30. Hoje em dia também é muito prático, muito rápido, não tem dor, né? Não, não tem dor e dolor, não tem nada a ver, não. O homem tem que se preocupar mais com a saúde. Lembrando que o mês de novembro está terminando, mas a saúde do homem tem que ser cuidada todos os meses, todos os dias.